Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, sabes quem eu sou E mesmo assim, se importas comigo E mesmo assim, moras em mim Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Espírito Santo De Deus Que fala comigo Que ora por mim Com gemidos inexprimíveis Em todos momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Não te afastes de mim Não retires de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra se faz necessária Para te descrever Para te descrever Tu és Santo 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 Obrigado.